Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você, amanhã posso chorar por não poder te ver mais O teu sorriso vale mais que o diamante, se você vier comigo é nova, vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, seu dia mais feliz é ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar das coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto e o universo é uma canção, eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Com minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos, procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor de verdade, pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade e esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Hoje estou feliz, eu acordei com o pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Bum, bye, bye Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho